Bom, agora no domingo aí as duas primeiras especiais, o primeiro especial a gente foi bem e na segunda especial é um especial muito difícil, um trecho de uns 5km com muita brita, muita pedra, o carro realmente não parava na pista, parecia uma prova de cross country, e a gente conseguiu recuperar o tempo aí do segundo lugar, estamos em terceiro e agora a gente fez um alinhamento diferente no carro aqui, colocamos no novo, vamos tentar buscar esse segundo lugar aí do sul americano, que é o que nos importa.